Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Sou Dom João Batista, sacerdote católico da Ordem de São Bento. Dando continuação aos vídeos anteriores, estávamos falando dos males causados à Santa Igreja, pelo Conselho Vaticano II, que colocou dentro da Igreja a doutrina errada do humanismo, do antropocentrismo. Já vimos sobre a Missa Nova, já vimos a aplicação do lema da Revolução Francesa na Igreja, através do Vaticano II. Hoje vamos ver um pouco sobre o que aconteceu depois do Vaticano II. Já falamos um pouquinho, por causa do Vaticano II houve uma reforma na Santa Igreja, uma edição de uma nova, desculpa, uma reforma na Santa Missa, uma edição de um outro rito da Missa, novos sacramentos, novos ritos dos sacramentos, novo catecismo, novo direito canônico, novas constituições das ordens religiosas. Enfim, foi feita toda uma organização eclesiástica nova, mas com um espírito antropocêntrico, humanista, que não é um espírito católico. Portanto, devemos concluir que essas reformas não são da Igreja Católica. Por quê? Já falamos um pouco também, tudo na Santa Igreja, no corpo da Igreja, para se dizer que o que é da Igreja deve estar conforme a alma da Igreja. O Papa, os bispos, nas suas doutrinas, só são infalíveis à medida que eles se conformam com a infalibilidade da Igreja. que devemos distinguir na Igreja o corpo e a alma. O corpo é aquilo que tem de externo e a alma é o que tem de interno, sobrenatural, a sua doutrina, a sua moral, as virtudes teologais. Então, tudo no corpo que se conforma à doutrina católica, podemos dizer, é católico. O que não se conforma com a doutrina católica, apesar de estar na Igreja Católica, não é da Igreja Católica. Assim, essa organização eclesiástica, apesar de ter sido feita por homens da Igreja, que têm autoridade na Igreja, são o Papa, os bispos, essa reforma não é da Igreja, essas reformas não são da Igreja. Atos de ecumenismo, atos que se conformam à liberdade religiosa condenada pela Igreja, como, por exemplo, a abolição de estados oficialmente católicos, como foi o caso da Itália, que era oficialmente católica desde a Concordata de Latrão, no século XIX, XIX, os maçons invadiram os estados pontifícios, que era mais ou menos um terço da Itália. O Papa ficou prisioneiro no palácio pontifício, porque perdeu todo o seu território, que pertencia ao Papa. Ele ficou prisioneiro desde o Papa Pio IX, que foi a época em que os estados pontifícios foram invadidos, até o Papa Pio XI. Na época do Papa Pio XI, foi feita uma concordata, chamada Concordata de Latrão, com o Estado italiano. E, nessa Concordata, o Papa abria mão dos estados pontifícios, em troca, entre outras coisas, de que o Estado italiano se comprometia a ser um Estado oficialmente católico. Isso, desde Constantino Magno, no fim das perseguições aos católicos, no começo do cristianismo, a Igreja sempre ensinou que o Estado deve ser católico, porque o Estado nada mais é do que homens, um grupo de homens que governam, outros grupos de homens que é toda a sociedade de um país. Então, todos os homens têm obrigação de serem católicos, porque é a religião que Deus fundou, através da qual nós nos salvamos eternamente. E o homem não tem direito de se furtar à ordem de Deus, à vontade de Deus, que é que todos nós nos salvemos. E, então, o Estado, esses homens que governam um país, eles têm que se conformar à lei de Deus, e têm que ser católicos, têm que se submeter à verdadeira religião. Então, todas as leis, todos os seus atos, que são atos do seu dever de Estado, têm que serem conformes à doutrina católica. Então, assim como cada um, por assim dizer, tem que ser oficialmente católico, por assim dizer, então o Estado tem que ser oficialmente católico também. Então, a partir de certo momento, começou a se contestar isso, e quiseram introduzir essa doutrina errada, que nega essa necessidade do Estado ser católico dentro da Igreja. E, como já vimos, essa doutrina triunfou no Vaticano II, e depois do Vaticano II vieram as aplicações do Vaticano II. Então, a aplicação da liberdade religiosa, que nós já comentamos em vídeos passados, é, de modo especial, a abolição dos Estados católicos. Ora, a Itália, como já acabei de falar, era um Estado católico. Quem a aboliu foi uma nova concordata feita pelo Papa João Paulo II, com o governo italiano. A Itália deixou de ser um Estado oficialmente católico. E outros, Colômbia, outros Estados também deixaram de ser Espanhas. Bom, outros Estados que ainda eram oficialmente católicos, deixaram de ser em decorrência da doutrina do Vaticano II. Muito bem, esses atos da Santa Sé não são atos da Igreja, porque não estão conformes à doutrina da Igreja. Muito bem. E qual a conclusão a se tirar disso? é que essa organização eclesiástica, feita por homens eclesiásticos, com uma suposta intenção religiosa, se configura a ideia de uma Igreja. O que é uma Igreja? é a reunião de homens como um fim religioso, fazendo uma organização religiosa com leis, com atos externos, templos, isso é bom. Toda uma organização humana com uma finalidade supostamente religiosa. Sabemos que a única religião verdadeira é a religião católica, mas há falsas religiões, se assim se pode falar, mas falsas igrejas. E o que se constatou? Homens profundamente católicos, que se opuseram essas reformas, principalmente Dom Marcelo Efebvre, Dom Antônio de Castro Maia e um leigo aqui no Brasil, chamado Professor Gustavo Coção. Eles viram que essa organização eclesiástica nova era uma outra Igreja instalada dentro da Igreja Católica. Era distinta da Igreja Católica. Era uma outra coisa. É uma outra coisa. É uma coisa um pouco complicada porque essa organização eclesiástica nova foi feita por homens da Igreja. Mas, como eu já disse, essas reformas não estão de acordo com a doutrina católica que tem como fundamento uma doutrina teocêntrica e essas reformas têm como fundamento uma doutrina humanista antropocêntrica, então, isso não é da Igreja. Não é da Igreja. Então, foi feita uma organização eclesiástica, que podemos chamar Igreja, dentro da Igreja, mas que não se identifica com a Santa Igreja Católica, que é a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, sem ruga e sem mancha. A Santa Igreja é uma realidade sobrenatural que tem sua alma e seu corpo. O seu corpo é toda uma organização, toda uma doutrina, todos os ritos, mas que tem que estar de acordo com a doutrina, com a parte espiritual, com a alma da Igreja. Um homem batizado católico, ele pode ser um membro vivo ou um membro morto, porque se ele não estiver em estado de graça, ele é um membro morto, não está sendo vivificado pela alma da Igreja. Uma pessoa que está em estado de graça, mas não pertence ao corpo da Igreja, ele pertence à Igreja, mas só à alma da Igreja. O normal, o certo, o conveniente, é que cada homem pertence a ambas as coisas, ao corpo e à alma. Esteja de estado de graça e pertence à sociedade da Igreja. Mas, assim como pode haver um homem que faz parte externamente da Igreja, sem fazer parte da alma, que, portanto, fundamentalmente não pertence, porque o que dá o ser propriamente da coisa é a vida, a alma, a substância está na alma. Então, a Igreja, homens e atos que não se conformam à alma da Igreja, não são propriamente católicos. quem se identificou que essa realidade pode se chamar uma outra Igreja, como já falei, Dom Antônio de Castro Maia, Dom Marcelo Efebio, o professor Gustavo Cossão, e ultimamente apareceu uma pessoa que inesperadamente defende também essa doutrina, é o arcebispo Viganó. Ultimamente, ele se manifestou claramente defendendo essa mesma doutrina. E é interessante que tanto Dom Efebio quanto Dom Antônio estudaram na maior universidade católica do mundo, que é gregoriana. Então, nos bons tempos do Papa Pio XI, estão homens muito bem formados e muito fiéis ao papado na época do Pio XII. O Pio XII chegou a dizer que Dom Efebio era o melhor missionário que ele tinha. Então, homens de grande valor. E o Dom Viganó, também um homem de grande importância, porque foi nuncio apostólico nos Estados Unidos. É um cargo de grandíssima importância. Ali teve às mãos, certamente, muitos documentos secretos não conhecidos do público e de grande importância. E provavelmente foi o conhecimento desses documentos que alertou da existência desse grupo de homens organizados que formaram toda essa eclesiologia, essa organização eclesiástica que tem como fundamento o humanismo que é contrário à Igreja Católica. Então, esse alerta lançado pelo arcebispo Viganó é de grande importância, porque Dom Efebio e Dom Antônio já faleceram. os eclesiásticos, os eclesiásticos, bispos e papos que estão vivos e na ação, agindo, eles já não pertencem àqueles eclesiásticos anteriores ao Vaticano II, que conheceram a Igreja no tempo de Pio XII para trás. Então, é uma descoberta que esse arcebispo teve que confirma o que Dom Efebio e Dom Antônio já tinham, e o professor Corção também, já tinham verificado. É de grande importância essa constatação. Então, era isso o que eu gostaria de falar hoje, essa realidade de uma outra Igreja instalada na Santa Igreja, mas que não se identifica com a Santa Igreja. Então, devemos ter bem claro na nossa cabeça que vivemos, não vivemos em tempos normais, vivemos em tempo de crise. Então, há uma atitude que devemos tomar de rejeição, essas mudanças, às vezes, é difícil, duro, porque é todo um mundo contra nós. Mas, devemos lembrar, né, que Nosso Senhor na cruz também tinha, por assim dizer, todo um mundo contra Ele, com algumas pessoas apenas do lado do Nosso Senhor aos pés da cruz. Nossa Senhora, São João e as Santas Mulheres. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.